E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Satisfação total falar com vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, canal duplo, colecionador de games, que é a nossa terapia com videogames e músicas de uma saúde perfeita. O pim-plim-pich excelente, Johnny Cage with the Flowers Victories. E aí pessoal, sextou! Dia 22 de dezembro, aquela tarde maravilhosa e solarada para jogar videogames a todo vapor. Hoje um box de dois jogaços, mas troca das folhas interesselares no nosso canal. Yeah! Vamos primeiramente dar uma boa tarde para os nossos melhores amigos de videogames lá de trás. Desculpa, Vitória, sempre. Boa tarde, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Wii, Playstation 5, Playstation 3, Mega Drive, no TC4, Super Nintendo, Playstation 1, Master System Evolution, Playstation 2, Kinect do One, Kinect do Wii, Kinect do 360, câmera do Playstation 4. Boa tarde, Johnny Cage, manda o Fitzgerald para nós! O Vitória é sempre! Finish-o! Yeah! Johnny Cage with Fatality. Boa tarde, Mega Drive 4, quem tá indo? VG3000, Mega Drive 2017, Dreamcast, meu 26º, Master System 3, Compart! Master System 3, colex, meu eterno pro primeiro videogame, Master System 1, Dynamics, Y16, Retro's Baby, Lua Tech, Super FC, 4K Lite, Master System 2, Play, meu potássio da Super 2, Atari, Guitarra do Mega Drive 4, Guitar Hero, Poça do Horizon, Kinect do Adventure, Dance, Zumba, Dark M1, Lacrado, Astex, Ventures, Controle do Xbox 360, Controle do Nintendo Wii, Puneo Choque, Dark M1, Uso, Spectre do Zobbies, Cards Lacrado, Spectre do Zobbies, Zumba, Teclado, Game Maravilhoso, JBL, Luma, Xbox, Power, Wii U, Ragnarok, NBA, Horizon, Paradares, Bud of Oz, Immortal, Final Fantasy 6, Batman, Toy Story, Squadron, Mortal Kombat 1, Spider-Man 2, Controle do P3, Faixas do Zumba, Zelda, Controle do Intensa 4, Rush, Digital Stice, Zuntime, Dance, Wii U, Sport, Bater Bonnie, Bank 4, Blood, Lego 1, Lego 2, Kinect, Weaver, Saesport, Sonic com lucro, 26 videogame, a todo vapor, com o nosso Mastecista, Johnny Gates bota um soco no saco para nós, e o Finchality duplo com o Ovo Maltino, Finchou! Finchality! E aí, pessoal, tudo bem? Satisfação total falar com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, o canal da superação, o canal que é da culinária, game, da ufologia, o canal que incentiva um bom game a ter o máximo de plataforma. Graças a Deus eu tive a superação com os videogames, me livrando de porcaria de maconha, porcaria de cachaça, porcaria de cigarro, porcaria de químicas, bares, baladas, revetendo todo o dinheiro que é para essas porcarias de biqueira, para a minha coleção. Mês de março, mês do meu aniversário, adquiri o Playstation 5 versão Ragnarok, com o Master System Evolution, mandando sempre o inimigo para debaixo da ponte. Aqui é um canal contra fofocas, contra flemes, contra brigas. Aqui é um canal do amor, colecionismo, canal do Johnny Cage a todo vapor aí, trazendo um box todos os dias, com os videogames e o amor, mandando um inimigo para debaixo da ponte. Vai lá Johnny Cage, manda esse inimigo para debaixo da ponte. Johnny Cage, Wiz, Frit Charlotte. E aí pessoal, tudo bem? Vamos testar nossa mesa primeiro, vamos testar mil mais. Vai lá Johnny Cage. Aê! Que é o canal do Johnny Cage, rapaz? E aí pessoal, sextou maravilhosa, né? O sol está fritando, hein pessoal? Olha como o sol está maravilhoso, hein? Eita poxa, o sol fantástico, muito quente aí. Graças a Deus pessoal, hoje é dia de troca das folhas interestelares. Graças a Deus, já peguei as folhas hoje novinha, as folhas que já vão sair hoje de campo. E graças a Deus, as que vão entrar para uma nova semana, trazendo multiplicação, com aquela nota maravilhosa, e sem a multiplicação. Nota classificada e eterna, hein? Com símbolos dos espirais do U.P. Olha que top. Com o U.P. maravilhoso. O que é o canal da restauração. E hoje tem novidades aí, ó. Master System 3 Compact, que eu vou estar fazendo a instalação dele hoje, tá pessoal? Um box aí, de dois jogaços. Mandando inimigo para debaixo da ponte. Jogaços, tá pessoal? Chegaram aí ontem. Graças a Deus, Estou muito feliz com a multiplicação do canal. O canal está muito bom. Canal News, né? Com celular. Vocês imaginam com o computador, né? Como seria bruto, né? Chegou ontem, pessoal. O Watch Dogs e um jogo novo aí para o canal. Dois jogaços. Você vê como é a multiplicação, né? Cada jogo desse aqui de R$100 cada, pessoal. Com o corpo na promoção. Com os pontos wizards. E o R$100 está aqui, ó. Ó, R$200 e o R$100 está aqui. Ele multiplica. Multiplica. Já chegamos no lucro aí de R$3.700. Cara, o lucro está aumentando cada vez mais. Graças a Deus. É o nosso querido Portal Espelho da Multiplicação. Cofrinho está cheio aqui com R$300 e pouco para fazer a compra do BR em julho. Estou muito feliz, satisfeito. Ó, o Master System é maravilhoso, pessoal. Vou ter que pegar para mostrar para vocês. Ó, que lindo. Vou fazer os testes, tá? Vou colocar aí na estante. Aqui eu vou higienizar o quarto. Prefiri fazer o vídeo primeiro para estar me preparando para o próximo vídeo com ele já na arquibancada aí, tá bom? Da nossa coleção mostrando os testes sinais aí e aprovação do nosso querido Master System Compact. Master System 3. Esse é o quinto Master System na coleção. Tem o Master System Tug Player, o Master System 1 que foi meu primeiro no jogo game, o Master System 3 Collection, o Master System Evolution e o Master System 3 Compact. Sempre mandando inimigo para debaixo da ponte. Vem com esse jogaço aqui, Sega Chelsea. Ó, um jogaço aí, tá de jogo. Eu vou verificar que jogo é e vou trazer para vocês, ó, novo, zerado, hein, ó. Top, hein, pessoal. Então vamos aí, pessoal. Sem muita delineada. Já limpei, fiz a higienização do espelho. Passei, né, aquele paninho, tirando todo o pózinho. Os itens estão aí para eu poder agora trazer as novas folhas, tá? Vamos testar a nossa mente, primeiro. A mente teste de um mais. Vai lá, zona 15. Aê! Então, recapitulando, chegamos a 3.700, um núcleo maravilhoso. Mês de dezembro foi fantástico. Com o nosso querido Duencast, de 1.500 reais, com controle translústico, maravilhoso. Com o nosso querido VG3000, que é um videogame fantástico, pessoal. Ó, que lindo. Depois eu vou tirar a sujeira deles, que eu limpo todos os dias, né? Aquele pózinho que fica todo dia eu limpo. Quis fazer esse vídeo primeiro, mas eu vou higienizar o quadro, passar aquele pano e organizar aí. Cheguei a 26 videogames aí com o nosso querido Master System 3 Compact. Agora eu vou manter os videogames, comprar acessórios, jogos, né? E tá trazendo a limpeza interna deles, né? Que já tá o Master System 3 Collects pro próximo mês. O meu querido Playstation 3 pro próximo mês fazer a limpeza interna. Depois o Xbox 1 ano, tá bom, pessoal? E o 360 que vai ser os próximos pra fazer a limpeza interna. Vou cuidar, manter eles. Muito feliz. O canal chegou a 3.700 inscritos. Muito top. Deus abençoe todos vocês, que todos os seus sonhos e objetivos sejam realizados. Tô muito satisfeito e feliz de ter vocês. O canal falta chegar a 100 e poucas horas pra ter a monetização, mas com calma a gente chega lá. Hoje à tarde eu ainda vou trazer uma live, se possível, que ainda tem muito dia de trabalho. Vou fazer a instalação aqui, né? E a limpeza do quarto. Se der, eu passo uma live. Amanhã eu já tô tranquilo pra trazer já o Johnny Cage também, mostrando o teste do Master System e as partes finais, tá bom, pessoal? Tô muito satisfeito com vocês na minha vida. Adquiri também o Master System compact, foi maravilhoso. E o nosso querido vai entrar aqui, eu vou afastar mais o Dreamcast pra cá, tirar o fone lá, colocar o controle pra cá e ele vai entrar aí, vou ocupando todos os espaços da prateleira. Por isso que eu vou manter, fazer as limpezas internas, porque eu já vou estar juntando com o VR que eu vou comprar em julho. VR é de 5 mil, né? Vou dar uma entrada e parcelar o resto. Pra aí sim, eu comprei uma nova estante pra ter novos videogames, acessórios, com uma nova estante. Tá bom, pessoal? Tava falando hoje com o meu amigo aí, o plano é comprar mais uma tela, comprar um computador, comprar o series, né? Então, tudo isso vai vir depois do VR e depois de eu comprar uma estante nova pra poder já me preparar pra novos games que vai entrar na coleção. É muito satisfatório esse estilo de vida. Olha o Natal chegando maravilhoso e honrou mesmo. O Natal foi maravilhoso aí trazendo os benefícios por eu fazer por 11, né, meu amigo? Por isso que eu falo, gente, faça por 11. Sem muita delongues, tá? Que eu vou fazer um box desses dois jogaços aqui pra vocês, tá? Dói aí, a multiplicação vem. Olha o look. Olha que look maravilhoso, olha. Já na bancada aí. As folhas, pessoal, que eu vou reutilizar as folhas que saíram de campo. Ficou uma verdinha, olha que legal. Uma ficou verdinha e a outra ficou bem na ponta lá, verde. Gosto de ver esses fenômenos, tá, pessoal? Elas vão ainda ser reutilizadas num vaso na frente de casa, ó. Essa ainda ficou verde, uma ainda ficou verde. significa que tem 80% da bateria das folhas, né? Energia revitalícia, energia cármica e telestelar. Vamos ver as próximas multiplicações dessa semana. E essa ficou bem na ponta, eu amo essas mágicas, ó. Bem na ponta, você vê do pólo, é um pólo positivo, né, assim, como uma pilha. Por isso que essas folhas é fantástica. Tá vendo, pessoal? Então tá aí, tá? Essas vão ser reutilizadas num vaso e essas vão entrar aí agora na que mancaram as novas folhas, tá? Já vou fazer logo o teste. Manda inimigo, você tá debaixo da ponta. Vamos testar a nossa mente? Teste Mil Minds. Agora no ferro. Vai lá, Johnny Cage. Vai, vou fazer as trocas. É, das multiplicação. Troca das folhas interestelares. Já volto com o box aí. Primeiro eu já vou tentar aquele pause pra tá fazendo, agilizando aqui e já volto. Só um momento. Up e vitória sempre! Aquele momento de alívio, missão completa, mais uma semana bem sucedida. Fiz a troca nas folhas interestelares e o novo canal aí agora pra uma nova as bênçãos, multiplicação, proteção, cura, em nome de Jesus e nossos seres interestelares aí. Com o canal de ufologia top demais. E tá aí, pessoal. Tudo organizado, limpinho, tá? Olha que lindo como ficou, né? A folha com a gota d'água lá que eu sempre lavo elas antes, né? Gênesis. Olha que lindo como ficou, ó. Essa aqui, ó. Bem todas revitalizadas, revitalícias, né? Revitalizadas. Olha lá. Tudo com azeite, o cristal, né? Essência já tudo ok. O espelho top demais. E lá dentro ficou maravilhoso, tá, pessoal? Vamos mostrar pra vocês a folha lá, tá vendo? Olha só que top. Essa é a mágica que eu gosto, né? Que aqui você vê a folha passando energia pro dinheiro, dinheiro passa energia pra outra folha. Passa ali, são quatro folhas ali e traz aqui e reflete no espelho. Então tá aí o portal da multiplicação top demais pra mais uma semana aí de proteção, cura, multiplicação em nome de Jesus e os seres interestelares. E essas folhas eu vou reutilizar nos vasos. Ainda ficou essa ainda, né? Tá vendo? Essa aqui ainda ficou com um pouco de verde ainda na ponta. E essas são as que saíram de campo que vai pra frente do quarto. O óculos já foi lá pra revitalizar e ter mais energia. Agora vamos por um box. E aí, pessoal, gostaram? Porque hoje aqui o canal tá todo vapor aí. Muito obrigado aí, pessoal. Não fiz a instalação porque eu tô com muito tempo curto de fazer as coisas. Aqui em casa tá muita coisa, entendeu, gente? Por isso que eu ainda não fiz a instalação. Mas esses 3 compactos que tá aí eu ainda vou fazer os testes. Lembrando que o mercado livre eu tenho, né, uma semana de teste, né? Aqui tá todos os pôsteres, né? Que tá aí top demais as embalagens lá ainda que eu vou guardar, né? E eu vou fazer um box agora desses dois jogados. E ele vai ficar aí. Agora, depois desse vídeo eu vou fazer a higienização do quadro, higienização dos videogames. Vem com a instalação do Master. E amanhã vocês já vão ver ele aqui em bancada aí gritando aí o gol, né? 26º videogame aí na coleção. Top demais, tá? Gente, tô muito feliz. Satisfação total. Agora chegou o momento daquele um box maravilhoso, né? Vamos preparar aqui, né? Agora vamos fazer um box dos jogos. Essa parte é legal, hein? Só um momento. essa parte eu tenho que deixar um pouco assim, né? Pra poder ficar a visão melhor. Rapaz, que é Johnny Cage, rapaz. Ah, não tem como colocar camisa nesse calor, meu amigo. Duas, né? Uma que eu sou Johnny Cage, né? Eu tenho que ficar sem camisa mesmo. E o calor tá insuportável, rapaz. Não tem como. Então, sem muitas delongas. Vamos lá. Treze minutos de vídeo já. Vamos lá. Essa parte é a melhor, né? Essa é a parte que eu mais gosto, né? De tá tendo... Só um momento. Deixa eu me preparar aqui. Olha que lindo que ficou. Então, ele vai entrar lá. O nosso querido Master System Compact. Eu vou fazer a higienização aqui do quarto e lá eu já falo. Então, vamos lá. São dois jogos. Vamos ver como eu vou abrir aqui. Tá aleatório. Vamos fazer aqui. Vai lá. Qual o primeiro é o que vai? Vamos lá. A multiplicação, tá vendo? É maravilhosa. Aquela nota que tá fazendo por hoje, hein, pessoal? Toda semana tem multiplicação. Tô muito satisfeito. Primeiro jogo. Aqui atrás são endereços, né? Mostra que tá lacrazinho, tá? Vamos ver o primeiro jogo. Então, abro por aqui, né? Abro... O set é abrir por aqui assim. Ah, é. Tem um lacra aqui. Olha que legal. Tem um lacra aqui que abre, ó. Completo, ó. Nossa, rapaz. Que ia faltar um pouquinho. Só um momento. Não é possível. Ah, que legal. Entendeu? Abre aqui e já, ó. Ele tá aqui. Vamos ver. Ué! Watch Dogs. Rapaz, que jogasse. Rapaz, olha. Foi o primeiro. Rapaz, viu que legal? Não sei qual era o primeiro. Já foi o nosso querido Watch Dogs Legends. Tá, pessoal? Por que o Ubi quis esse jogo? Rapaz, esse jogo tava mais de cem reais. Entrou numa promoção de cem reais. Falei, agora. Lacrado. Maravilhoso. Tecnologias transformadas em armas. Monte sua resistência. Uma Londres de mundo aberto. Tá agitada. Um jogador. Tem de dois a outros jogadores na rede. No mínimo é 50 gigas. Tô lendo aqui atrás. DualShock, né? Uso online opcional. Opcional, que significa que tem a campanha, né? No caso, offline. Isso é muito satisfatório. Aprimorado pelo Preciso 4 Pro. Imagina o Preciso 5. Tem, ó, tem falas em inglês, francês e português. Legendas também. Muito bom o jogo. Esse aqui foi mais de 65 prêmios na IE. Olha só, gente, ó. Esse jogo é muito bom, ó. Mais de 65 prêmios. Tá vendo? De premiações na E3. Ah, E3. Quando tinha E3 na época, né? Mais de 65 prêmios. E indicações na E3. Nosso querido Watch Dogs Legends. Tá fantástico. Um jogaço, ó. Claro, já vou fazer logo agora ele abrindo, né? Pra gente ver o que tem dentro do conteúdo. Tem que ser bem rápido, né? Porque dois jogos, né? Você viu, cara? Eu fiz em tudo. Como eu sou bem animado, né, pessoal? Fazer um vídeo desse é difícil, gente. Não é fácil, tá? É um esforço que eu tenho que fazer. Dedicação. Né? A gente tem que se empenhar. Porque, ó. Você viu a abertura que eu fiz. Que turbo, né? Sem erros. E primeiro, né, pessoal? Eu fiz aquela entrada triunfal, né? O pessoal fala a entrada triunfal, né? É maravilhosa a entrada de Johnny Cage. Fui reconhecido aí pelo Google, tá, pessoal? E pelo Bing, né? Que eu faço as buscas no Bing, né? Do Wizards, né? Pra pegar os pontos Wizards. E lá eu consegui ser reconhecido. Lá eles contam a minha história. Quem é o meu colecionador? Essa figura misteriosa. E suas coleções fantásticas. Lá fala que eu sou um homem apaixonado pelos games, né? Uso eles como superação. Amei a história. Lá tem toda a minha história. Qual o melhor videogame dele, né? Qual os planos. Eu amei. Quem quiser pesquise lá. Quem é essa figura maravilhosa aí na vida de vocês aí. Misteriosa. Aqui é o Johnny Cage, né? Ele fala também que eu também me passo como Johnny Cage. Meu melhor personagem, né? A referência que eu tive do jogo Mortal Kombat. Do apelido Up. Tá? Que foi o meu primeiro jogo no Master System. Por isso que eu gostei de finalizar a coleção com o vigésimo e sexto videogame Master System Compact. Pessoal, eu tô vendo aqui se não tem código antes de mostrar pra vocês. As últimas notícias de jogos da Ubisoft. Tem sim, mas tá virado pra lá. Mas olha que imagem linda. Esse vem o cartes do jogo. Mais o código de premiações, tá? Olha o jogo maravilhoso. O como de pra... Pra... Como é que fala aquela palavra? Como de praxe, né? Um como de lei ou melhor que uma virgem. Olha que lindo, lindo. Perfeito, ó. Nenhum riscar no nada. Tá perfeito. Esse aqui eu já vou instalar ele pra gente trazer Watch Dogs. Lembrando que eu tô jogando o Honkai, né? Nosso querido Honkai Wild. Top de Honkai Style Wild. Eu amei. Aquele RPG tá muito bom. E eu tô na parte já principal pra ir pro destino. Watch Dogs Legends. Tem muito jogo pra jogar, né? Tô pra finalizar a platina do World of Wars 2018. Tem o Back 4 Blood. Tem o Mortal Kombat. E assim vai. Vamos agora ao jogo misterioso. Ei, rapaz. Que jogo é esse? Vamos ver. Eu vou deixar você na lupa. Opa. Agora eu rasguei. Bruto assim, cara. Agora eu vou... Agora eu não dou nem pra aproveitar essa colinha. Agora eu rasguei mesmo. Gente, esse daqui. Esse aqui. Esse aqui. É top demais o Batman. Lego. Completando a minha coleção Lego. O pessoal tá cheio de adesivo. É, ó. Da Casa dos Bahia. Esse também. Top demais. Vou abrir aqui. Muito etiqueta, tá? Esse é o Batman. Batman Lego. Top demais. Batman 3 bem útil. Eu vou abrir aqui pra ficar melhor. Tá cheio de etiquetas, né? Aquela música fantástica do Donkey Kong, né? Então, o próprio Donkey Kong que eu tô pra trazer. Cara, muito jogo, pessoal. Eu vou rejogar muito também, né? Zerei, como vocês viram aí, o Vanhala, né? Que foi muito satisfatório, né? Mostra aqui DLC bruta. Uma DLC que é melhor do que a própria campanha do jogo, né? Eu gostei muito mesmo. Vou ser sincero. Amei mesmo. Sensacional. Uma DLC fantástica mesmo. Amei, amei a DLC. E ainda tem resbiche lá. Tem ainda mais quatro troféus ainda, se eu quiser tá indo lá. Vamos acelerar aqui. Gente, então eu quis o Batman. Peguei na promoção também de cem reais. Lego Batman, tá? Eu já tenho o Lego 1, Lego 2 Move. E agora eu tenho o Lego 3 Batman. Amo o Lego, né? Fantástico. Pra me trazer aí pro canal aí, top demais. Como eu já tinha falado, eu tenho que deixar bem específico aqui pro canal. Porque eu gosto de responsabilidade, né? Falei que estaria trazendo o vídeo da minha esposa abrindo um fone dela, né? Só que ela tá querendo fazer o vídeo pro canal dela. Ela vai fazer um unboxing pro canal dela. Pra girar os vídeos e novidades. E agora ela vai tá sempre fazendo os vídeos no canal dela, tá pessoal? Mas aí, como vocês estão seguindo aí o canal da minha esposa. Vocês podem tá indo lá verificar esse unboxing logo mais, tá bom? Amei, gente. Amei, ó. Aqui não tem, né? Os planfeitos é bem simples, né? Mas amo. É tudo novo, isso que importa, né, cara? É fantástico. Mas muitos shots que vai ter aqui, né? Zero. Melhor que uma virgem. Nenhum arranhado, nada. Perfeito. Ai, que satisfatório esses unboxings. Eu gosto muito, cara. Então passamos do teste. Ó, perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Passou do teste. Passou do teste. Dois jogaças a mais. Ó, a coleção tá ficando grande, hein, pessoal? A coleção tá ficando bruta. Agora com o Hot Dogs. Top demais, pessoal. Então é isso aí. Finaliza a live aí com chave de ouro aí. Deixa eu abrir aqui pra dar aquela claridade. E é isso aí, pessoal. Missão completa. Troca das folhas interestelares com sucesso. Próxima semana mais novidades, mais multiplicação. Muito satisfeito aí com o nosso querido Master CC3 Compact. E agora sim eu vou cuidar de organizar os quatro. Obrigado, Tafolinhas. Vocês me utilizaram muito aqui, né? Vocês me usaram. Vocês foram muito aproveitados aqui. Dão aquele beijinho. E ainda vai se aproveitar lá na frente nos vasos ainda, tá? Muito obrigado pela essa força, minhas queridas folhas. As baterias delas foram reutilizadas aí. E vai ter agora a instalação do meu querido Master System. Trazendo a multiplicação aí. Dois jogaços. E aí, vocês gostaram? Eu amei, né? Olha o Hot Dogs e Lego. Top, né, pessoal? Essa imagem é fantástica, né? Vou até deixar assim pra fazer aquela capinha depois, ó. E aí, na hora. Delícia. Muito obrigado, gente. Vocês é minha vida. Cara, ser YouTube não é fácil. É dedicação. É amor pelo que faz. O meu reconhecimento, o meu pagamento é eu estar fazendo os vídeos. Porque eu tenho um prazer de fazer os vídeos, tá, pessoal? E o prazer de mostrar pra vocês a minha evolução. Que eu consegui, através dos videogames, sair fora dos vícios. Então, isso é muito satisfatório pra mim, tá? Meu pagamento é esse. Espero que possa ajudar vocês também. Pra incentivar vocês também a ter suas coleção. Ter a força através dos videogames. Que tudo é possível com os videogames, tá? O seu trabalho, a sua família, o seu casamento. A sua unção. Em nome de Jesus, é claro. Nunca podemos esquecer dele. Mas com os videogames, tudo fica mais fácil. Consegui aí a mais. Poxa, os jogos estão crescendo. Mais dois jogos aí na coleção. Watch Dogs Legends e Batman Bamed. O Batman juntou com o Fusco. Né? 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 Gente, finalizo esse vídeo maravilhoso. Com essa música bem nostálgica. Olha. Momento release. Tá muito calor aqui, pessoal. Sou muito criativo, né? Tá muito quente, pessoal. A vida é maravilhosa. Beijo, abraço, seu pai. Até no up, Vitória. Sempre up, Johnny Cage, Luiz. Consegui finalizar essa prateleira aqui, rapaz. Top demais. Tchau. 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 Tchau.